O Ariel me falou que tá fazendo compra de novo, agora eu quero saber. Quem que essas compras aí? É, eu mesmo, eu mesmo. Quem que são essas compras aí? Pra quem? Pra casa, cara. Ariel, você fez compra lá pra casa ontem, para de mentir. Mas faltaram algumas coisas, eu comprei hoje. Ariel, a gente fez uma compra de quase dois mil reais lá pra casa ontem. Como que faltou alguma coisa? Faltaram algumas coisas, eu peguei hoje aqui, cara. Ariel, você para de mentir pra mim que eu conheço quando você tá mentindo. Mentindo não, cara, eu fiz. Faltou algumas coisas que eu queria comprar, eu vim agora aqui e comprei. Você acha que eu nasci ontem, né? E com certeza você tá levando ela pra casa da sua mãe. Fala a verdade. E se for com a minha mãe, qual o problema? Eu acho que você não tem obrigação, ela já não recebe a aposentadoria dela. Por que ela não gasta a aposentadoria dela? Mas é minha mãe, cara. Eu posso? Não, eu não concordo, eu não concordo. Porque se ela recebe a aposentadoria dela, ela tem que gastar o dinheiro dela e não o nosso. Cara, é só um compra, algumas coisas pra minha mãe, eu não posso levar pra minha mãe. Agora, todo mês é isso. Beleza, primeiro mês eu falei, tá certo. Vai lá fazer uma comprinha pra mãe dele. Aí outro mês, agora é direto, direto. Acomodou, tá falgada. Eu acho que você, cara, não tá raciocinando bem. Eu sou filho, ela é minha mãe. E os outros filhos, por que que não faz? Porque só você tem que fazer. Mas aí eu não tenho nada a ver com os outros filhos, não. Eu sei da minha obrigação com minha mãe. Não, eles também tem que fazer. Não é só você que tem que tirar o dinheiro lá da nossa casa pra poder fazer as coisas pra sua mãe, não. Eu não peguei nada na nossa casa. Isso aqui é dinheiro meu, eu trabalho. Você esquece que eu trabalho também? É, trabalho, mas eu disse, o seu dinheiro é pra nós usar. Nós. A gente já não fez, eu já não fiz as compras ontem. Eu já não... O que é que falta lá em casa, cara? Me diz aí se tá faltando alguma coisa. Não tá faltando nada, mas eu não quero que você compre essas direto agora pra sua mãe. Só por quê? Porque ela tá ficando folgada. Tá ficando folgada. É minha mãe, cara. Eu vou comprar pra ela quantas vezes eu quiser. Vai ligar pros seus irmãos e peça pra ele comprar também, não só você. Eu não sou irmão, não, cara. Cada um com sua vida. Se eles quiserem ajudar a minha mãe, é ótimo. Eu acho isso uma palhaçada, sabia? Eu acho isso uma palhaçada. Você tirar dinheiro, tirar... Eu quero que o Duda não saiba mesmo. Tirar dinheiro da nossa casa pra você ir lá comprar as coisas pra sua mãe. Cara, eu acho que você tá ficando louca. Louca? Eu tô ficando louca? Olha aqui, olha aqui o tanto de coisa que você tá levando pra sua mãe. Olha o tanto de coisa que você tá levando pra sua mãe. Qual o problema? Eu quero saber qual o problema. Não, eu não concordo. Volta lá, entrega, compra tudo. Se você não considera sua mãe, se você não quer tratar sua mãe bem, é um problema seu. Não, não vem citar... Não vem citar na minha mãe aqui, não, tá? Eu tô traumatizada com sua mãe, não tem nada a ver, não. Não vem citar na minha mãe, não. Enquanto eu puder, eu vou ajudar a fazer isso com minha mãe. Ai, eu amo minha mãe, eu amo minha mãe. Eu não tenho nada a ver com seus problemas, com seus traumas de família, não, cara. Resolve você e só vou lá. Não, você vai devolver, vai pegar essas compras e vai devolver lá. Vou devolver, vou devolver. Você tá ficando louca que eu vou devolver. Ó, Karen, chega em casa, a gente conversa. Tô indo. Se você for lá, você não precisa voltar pra casa. Me esquece, cara, de outro. Ai, que ódio.